A Biblioteca Municipal de Itapiranga, Rui Barbosa, está em festa nesse mês de setembro. Comemora esses 50 anos. Nós estamos aqui com a Hilde Garmoyer, que foi por quase 30 anos bibliotecária, né? Foi uma experiência muito legal. Foi legal. Foi a melhor experiência de minha vida quanto a trabalhar com pessoas. Principalmente com crianças e adolescentes. Ajudou bastante estudantes na época, né? Porque tínhamos um bom período que a biblioteca era o único lugar de informações, né, Hilde? Sim. Principalmente criamos todos. Tanto faz os pequenos, os médios e os adultos quase. Todos frequentavam a biblioteca. Todos. Lembra quando iniciou, que ano foi exatamente? Que iniciou lá pelos anos 70 e poucos, né, Hilde? 75. 70 e 75. 1975, sim. Então passou muito estudante naquela época por aí? Passaram muitos, que no início eu atendi sozinha. E aos poucos foram chegando, eu não aguentei mais. Daí o prefeito passou da rua e viu, eu chamei. Daí ele disse, não, eu vou mandar mais gente. Daí depois do final, nós fomos em 5, 6. Foi aumentando a demanda. A demanda foi grande, muito, muito grande, sim. É que nós fazíamos também com crianças e fazíamos concursos, né? Essas coisas como viagens, como prêmio, né? Então isso é atraído, né? Muitos estudantes que hoje já passaram, estão formados. Ao ver essa matéria vão relembrar. Vai ser umas lembranças legais, porque naquele tempo não tinha quem não tinha passado pela biblioteca, quem não pegou um livro, estudou. O tempo das provas ali com os mimiógrafos, né, Hilde? Sim, mimiógrafos, sim, sim. Foi um tempo, propriamente, quando eu saí, foi muito difícil para mim. Eu gostei demais. Acho que a parte melhor da minha vida, trabalhar lá. E lá se foram 50 anos, né, Hilde? Sim, sempre. A Hilde Gartão provavelmente vai ser uma das grandes homenageadas aqui nesse dia, aqui no Imigrantes, hoje. Eu não mereci isso. Eu fiz o meu trabalho, eu fiz isso com toda boa vontade e com todo gosto. Eu não mereço homenagem, não. Evento em comemoração ao cinquentenário da Biblioteca Pública Municipal Rui Barbosa foi através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto aqui do município de Itapiranga. Conosco também aqui a Secretária de Educação do município de Itapiranga, a Elaine Kummer Miller. Elaine, momento importante, né? 50 anos da nossa querida Biblioteca Municipal, sempre com o apoio dos governos que aí passaram, né? Com certeza, Euvar. 50 anos é uma história, né? E conseguirmos manter essa história para nós é uma grande satisfação. E nesse cinquentenário a gente tentou dar uma inovada na Biblioteca. Fizemos altos investimentos em questão de livros, principalmente, que é nosso maior orgulho, né? E além disso, também, o mobiliário, para vocês terem uma ideia, ele é da época ainda dos 50 anos atrás. Quem foi na Biblioteca há uns dias atrás, via aquele mobiliário que era da época de antigamente, né? Então, nós fizemos uma renovada também nesse mobiliário. Então, hoje é um momento ímpar nessa história, para nós comemorarmos junto com a sociedade itapiranguense esse momento, porque, apesar de todas as questões digitais presentes hoje, nós sabemos que o livro físico ainda faz a diferença. E esse investimento se faz necessário. Tem que prospectar a Biblioteca para mais um determinado tempo, né? Porque, por mais que esteja digitalizado a informação, os livros, a Biblioteca, sempre ela tem um fator importante na educação. O livro físico é o diferencial. Muda a questão da concentração, a visualização. Existem partes no nosso cérebro que exigem essa questão do pegar, do acolher. Enquanto que o tecnológico, ele nos aproxima de muitas situações diferenciadas, possibilidades maiores, por sua vez, o físico, ele nos dá esse contato. É a mesma coisa, o VAR. Pessoa com pessoa, pessoa com celular, pessoa com mídias, é diferente do que você estar presente, você estar cultivando esses momentos. E o livro físico faz isso. Então, hoje estamos aqui com esse grande público presente e sabemos que vai ser um marco, vamos dizer assim, na história também da Biblioteca Pública Municipal de Itapiranga. Estamos também aqui com a Kátia, que é a diretora da Biblioteca Rui Barbosa aqui de Itapiranga. Qual a emoção de estar à frente agora, comemorando 50 anos da nossa querida Biblioteca Municipal? Olha, Eumar, realmente é uma emoção muito grande, porque é um momento histórico, né? Poucos municípios têm uma biblioteca há 50 anos. Então, a gente fica feliz por estar à frente e também com uma emoção muito grande, porque a gente quer que é agora que perdure para mais 50 anos. Então, o que estamos fazendo à frente da Biblioteca, tudo que ex-prefeitos passaram e tudo, então isso está nos trazendo, assim, uma alegria que a gente está deixando um legado para o futuro. Então, eu me sinto feliz, tenho uma gratidão grande pela Hilde, que pôde estar conosco nesse dia. Então, hoje a homenagem é para ela, porque ela trabalhou quase 30 anos na Biblioteca, então isso ela fez história. Na comemoração aos 50 anos da Biblioteca, também teve show da Orquestra de Itapiranga e apresentação do Grupo Teatral Artemãos. A administração municipal ainda homenageou o trabalho de escritores do município de Itapiranga, de ex-gestores públicos municipais, além de prestar homenagens em especial às diretoras que trabalharam na Biblioteca nestes 50 anos. Ao longo dos anos, a Biblioteca não apenas atendeu, mas superou suas aspirações, tornando-se um centro de educação, inspiração e enriquecimento cultural. A Biblioteca Rui Barbosa tem sido um refúgio para buscadores de conhecimento, um abrigo para os curiosos e um lar para os ávidos leitores. A programação que tivemos, o prazer de acompanhar, está em total sintonia com o espírito e a proposta que sempre nortearam a nossa biblioteca, valorizar a cultura, a história e o conhecimento. Acompanhar as apresentações preparadas com tanto carinho foi para mim motivo de grande emoção e alegria. Então, pensei aqui, quando a gente vê um evento dessa magnitude, de deixar alguma mensagem, então eu vou ler um, aqui de Carlos do Londo, de 1928, em homenagem a Dona Hildegard, um texto do Poeta, que diz assim, No meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento, na vida de minhas retinas são fatigadas, nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. A senhora contou muita história e muitas histórias, é verdade ou não? E só quem sabe o português um pouco mais antigo vai entender o que eu falei. Então, a senhora fez história, contou histórias e contou histórias.